Amor, tem um dia Maria Você disse que não tem estúpido Só não mexe de amor que ninguém tem Tudo aquilo que tinha ganho da dona Não presta mesmo não Acho que não é claro que se você me trunca Com a planta que a rua pegar, me beijar Eu digo, tá, tudo, tá, tudo, tá, tudo E daí tudo é tudo e você vai me dar Amor tem um dia que eu ia Eu digo, tá, tudo, 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 tá. Amor, meu dia, Maria